E aí galera que acompanha o canal Truck Force! Uma explosão em um posto de combustíveis na cidade de Rio Claro deixou 18 feridos, sendo 4 com ferimentos graves. Segundo informações preliminares, a explosão ocorreu em um caminhão que estava carregado com combustíveis. Além do outro posto localizado no KM175 da rodovia SP310, um restaurante e casas próximas também foram atingidos. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. E aí E aí